Na sessão desta segunda-feira, os vereadores voltaram a cobrar transparência no caso do terceiro assessor. Há algumas semanas, o vereador Pereira acusou o Geraldo Voluntário de um funcionário fantasma. Então eu peço que cada vez mais nós semos transparentes dentro dessa casa de Jesus da Viva e não ser leviano de nós estarmos acusando outro vereador se não tiver uma documentação. Mas essa mesa não teve a moral nem de me avisar, nem de avisar o vereador Geraldo, nem de avisar o vereador Valdemarque. Então que mantivemos dois assessores. Então as medidas judiciais que o vereador Geraldo Voluntário está tomando, também estarei tomando. Entre os requerimentos, os vereadores pediram a ampliação do pontilhão do bairro Maria Cristina. O tombamento de uma carga, aproximadamente um mês, complicou o acesso ao bairro na ocasião e trouxe o problema à tona. Tivemos a ver cerca de 150 novos imóveis recentemente que foram destinados para aquela região sem nenhum estudo de viabilidade viária. E hoje, nos horários de pico, os moradores têm muita dificuldade de se não comoverem naquela região. Fora a questão do asfalto no Maria Cristina, que são poucas ruas ou avenidas ali que precisam do asfalto. E infelizmente, esse governo, nós não conseguimos e não foi por falta de cobrança. Os parlamentares ainda pediram mais segurança nas escolas municipais. Os casos em que as unidades são alvo de bandidos têm sido frequentes. O dano ao patrimônio público foi tão grande, provocado pelos delinquentes, que inclusive era uma das sessões de votação do nosso município que teve que ser cancelada nessas relações. Além de estarem encaminhando o vigia patrimonial para solucionar o problema, que essa escola também passasse por todos os reparos que forem possíveis antes do final do ano para que quando iniciarmos as aulas do ano que vem, se Deus quiser iniciaremos, as crianças tenham condição de estar utilizando da prática de educação no ambiente saudável. O projeto que regulamenta a emissão de ruídos e uso da buzina pelos trens também foi aprovado em segunda discussão. O representante da Associação de Moradores, inclusive, usou o espaço da Câmara para pedir a aprovação da matéria. Nos últimos meses, é um excesso, é um abuso, um buzinaço. Quem mora às margens da linha férrea não consegue dormir, presidente. É um absurdo o que está acontecendo lá. É o poder executivo, através da sua área jurídica, procurar rumo de uma forma muito diplomática e conversar para solucionar essa situação. O que precisa realmente é canetar, é começar a montar. A Secretaria do Meio Ambiente tem que ir lá, começar a medir os decibéis, caneta, multa, 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 até ficar mais caro do que construir os muros, construir a cerca ou fazer o que tem que ser feito. O projeto de resolução do relatório da CPI sobre a qualidade dos equipamentos de proteção também foi aprovado nesta sessão. No documento, os vereadores apontam várias irregularidades e sugerem algumas ações para a Prefeitura. Fizemos inúmeras sugestões para a Prefeitura até na questão da troca desse material, na devolução do material para receber o valor, a verba, para a compra de novos equipamentos. São mais de mil páginas de investigação e de constatação das irregularidades e encaminhado ao Ministério Público, à Procuradoria do Trabalho, à Procuradoria também do Tribunal de Contas, para que constate e também tenham em mãos e possam agora fazer as ações que são compatíveis e pertinentes a eles.